Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Vocês viram que o cabecinha veio que acelerar com nós Trouxe um 4mm cursado para correr contra o nosso 190 190 ganhou, o meu barra está ali A gente vai desmontar os motores, as duas motos para mostrar os pistões Se realmente o dele é 4mm, se realmente o nosso é um 190 Mas antes, a gente fez um novo desafio Os caras trouxeram duas motos, mano Os caras trouxeram uma CG99 com motor HC E a gente tem nosso motor HC Vou mostrar para vocês, roda a vinheta Então o Nego Barat está aqui desmontando E aí galera, puxa para o lado, Sam E aí Nego Barat? E aí, cerveza? E aí, vai mesmo na missão? É que na verdade o nosso protótipo não está aqui Então o certo era jogar o motor lá, né? Não, acho que a 99 GT1 também é montada, não é? É, quase, mais ou menos É meio desmanchada Mas beleza, só para ter a brincadeira A gente correu com o 190, que era o foco, né? A cara marcou o pega, veio aqui A gente ganhou com o 190 Negoin ganhou aí, tranquilo Certo? A gente vai arrancar o motor do quadro Vai ter que abrir os motores Mas por enquanto, vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer Estamos aqui com o motor OHC, rapaziada Esse motor aqui, ele é um motor 70mm, piratão É o 70mm, os caras trouxeram a 99 com o motor OHC Não sei o que tem montado lá na moto deles, tá? É, então também A gente desafiou eles aqui Perguntou se a gente jogar esse motor na fanzinha Se eles corriam, eles falaram que corria Então estamos aqui, ó Com o OHC 70mm Esse motor nunca correu, né? Correu assim, só com o outro motor nosso Mesmo com o outro nosso 70mm para brincar Então a gente vai colocar lá na fan, mano E vai correr com a 99 que eles trouxeram Rapaziada, aqui, ó Motinha, é uma 99 Com o motor também OHC, mano A gente vai colocar no 190 As motos estão meio que parecidas, né? As motinhas... É uma motinha montada também Tá? Sem retrovisor, sem nada Filhazinha Olha aí, rapaziada, ó OHCzão, flanjinha Nossa É um XI 400, é 600 XI aqui? 400 É 400? Vocês gostam de 400 também? Então é igual a moto, né? Gosta também de XI 400 Rapaziada, então os caras queriam Uma moto para correr Nós não tinha a categoria Mas nós teve os 70mm ali E os caras aceitou, mano Então é isso aí, rapaziada Então vamos esperar o Nego Bala jogar o motor lá E nós já volta Para ver que bicho vai dar sprint E aí, Nego Bala? A gente já tirou o motor do quadro lá? Já Rapaz, o Gacezão Ô Meu Deus, o cara é bonitinho também Levinho, hein, mano Mas dá bom, mas dá bom É só para brincar, para distrair Para os caras não perder a viagem, né? O fato é que o foco não é esse Mas a gente já está aqui E a gente gosta de brincar, mano Isso O foco é o 190 Eu foco era o 190 E a gente já ganhou Pega aí, para nós Isso aí, rapaziada, ó Olha lá Aí O Hczão Aí sim, moleque A gente está aumentando, hein? Aí, rapaziada, ó Nossa, primeira vez que você moto Vai vir um OHC na vida dela E cá, bem certinho Nossa, está com a tampa do piano e tudo Vamos lá Rapaziada, você vai colocar no OHC, mano? Olha aí, ó Fãzinha de OHC Você está doido? Não, a gente está batendo no par O LED, agora o pau vai comer aí Vixe, cadê o P1-19? Pega o P1-19 lá, rapaziada Agora vai precisar do P1-19 aqui Eita, pô Rapaz, esse motor eu acho que eu vou deixar para ele andar na rua o dia a dia, velho Vai andar na rua, não vai ter que desmontar o 190 mesmo? Então o próximo vídeo não vai desmontar o 190, rapaziada Olha aí, top, ó Eita, maluco Já volto já, rapaziada Esperar os caras colocados e já volto, tá? Está pronto esse trem, né, Kubala? Já vai dar a primeira partida? Vamos ver Papai, e eu gostei da moto assim, viu? Ficou bonito, mano É, o motorzinho está sujo Rapaziada, para vocês terem uma ideia Esse motor aqui, ele está parado desde o dia que o Miller acelerou com nós aqui Que nós correu com Miller Isso, isso mesmo Com as duas motos nossas mesmo Os dois do 70 nosso E ó, o cabradorzão aí Esse cabrador é campeão do Bololô, hein? Campeão Cabrador, campeão do Bololô aí Que é o cabrador do nosso 70, né? E, mano Ficou bonitinho Ficou bonitão, rapaziada O nego vai dar um O nego Bala vai dar um tranco aí agora Vai lá, dá uma ligada nesse bicho para nós ver Olha lá, rapaziada O HC Ih, está fumando Escondeu o motor O famoso nego Tchala Olha lá, rapaziada Vai encarretar já Eita, bicho bravo Caluco Eita, Drige Bichão giro, hein? O ronco do bagulho é meio embaçado, hein? Vai ter que colocar o 16 mesmo Está muito longo, hein? Ué, mas vocês trocaram o peão? É Ué, mas não falou que era para deixar o peão 16 mesmo? Não Falei sim, falei para deixar o 16, filho Homem do céu Você já está metendo relação na moto Você está doido Rapaziada, então é isso Já encarretamos a moto Motor OHC Certo? Versus motor OHC Vou ali mostrar para vocês mais uma vez a moto Rapaziada, olha aqui a moto desse cara A moto é bonita, hein, mano A moto tinha as duas motos montadas aí Certo? Top É 17 ali na frente? É Mas tem que parecer, mano É que o meu pneu é mais fino, né? Dá a impressão de ser menor E esse cubo aqui? É para respirar o freio? Esse cara é doido mesmo, hein, rapaziada Bora então para o chupista Não quer pegar, não Não quer pegar Está a coisa Não está Não quer pegar 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu coloquei mesmo só porque eu era do OHC e nós é a mesma categoria ali. Mas na verdade esse motor montou aqui só para o pessoal daqui da nossa região mesmo, mas não é para intimar ninguém. E o cara da nossa região, o que ele fez? Ele não montou o motor? Vendeu a moto. Vendeu a moto com o motor e tudo. Aí fudeu, hein? Na categoria 70 nós temos o nosso 70. É isso aí. Então se tiver que acelerar vai ser o outro motor. Então é isso aí, rapaziada. Então a moto aqui, ó. Motorzão OHC. E a moto, os caras ali, infelizmente, mano, quebrou com a narita do pistão. Então não tem o que fazer. Já está tarde. Os caras já tem que ir embora. E é isso aí, rapaziada. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Vamos ver se os caras... Acho que daqui a uns 15 dias os caras vão mexer nessa moto aqui e vão voltar de novo para a gente fazer um videozinho com o nosso OHC. OHC versus OHC. Certo, rapaziada? Mota aqui, motinha filé top. Mas infelizmente não era para acelerar. Quando acontece isso, quer dizer que é sinal que não é para acelerar, tá, rapaziada? Peraí, antes de finalizar o vídeo, dá uma partidinha para a galera ver de perto essa moto aí. Tá esse barulho desse motor aí. Porque não vai para Bracho por causa da vizinhança que a vizinhança está embaçando com nós já. E aí, rapaziada. OHC na fã. Você tá doido. Que bonita motinha. Gostoso o motorzinho. Vai ter um barulho de cascavel, né, mano? Tem. Carniço isso aqui. Eu não sou fã de OHC, mas, mano, o OHCzinho aí tá bom. Então, por isso, deixa ele quieto aí, né? Mas esse OHC aí nós trouxemos por quê? Porque a galera do YouTube pediu, mano. Falou, monta um OHC. Monta um OHC. Aí foi, montou um OHC. Mas, estão pedindo agora um vareta, mano. 70, mano. E aí, traz ou não traz um vareta? Vamos. Vamos trazer um vareta. Montar um vareta, hein. Será que dá um cento de intemporal no vareta? A maioria das nossas... Ô, já montou vareta, já? Eu não gosto. Eu também não gosto, mas é só para gravar o que a galera quer, mano. Tem que pedir, mano. OHC ainda vai, que eu gostei de OHC já. Mas vareta e motor dois tempos, mano. Motor dois tempos? Ó, ele não fala mal do meu mobilete, não, hein. Não, motor dois tempos e vareta, tem muitos que gostam, entendeu? Mas não é minha categoria, mano. Aí, se você falar mal de vareta e de motor dois tempos, vai ter nego que vai... Não, não estou falando mal. Não, estou... É, tipo assim, se você falar mal, o cara vai desescrever do seu Instagram na hora, filho. Não, é isso. Ó, se não é falar mal de um motor dois tempos, alguém vai montar um dois tempos e vai vir trazer para a senhora com nós. Não, não é falar mal, é questão de gosto, é questão de gosto. Olha lá, ouviu um pó de trazer? Você ouviu lá? Ouviu um pó de trazer? Esse daí está no apetite de acelerar hoje, hein. Você tem dois tempos? Não, tem que ir lá, tem que ir atrás. Deixa quieto, não. Deixa quieto, é questão de gosto. Eu também não gosto, mas eu tenho uma mobilete de dois tempos que é categoria força livre. Então, se quiser, nós tem também. Aí, ó, aí, ó. Não vem com esse negócio de pistão, não. Não, sai fora. Ô, pistão 190 na dois tempos, você é louco, filho. É desse tamanho, é igual montar a 100 milímetros. É, igual montar a 90 aqui na 150. Então, esse aí, rapaziada, esse aqui é o motorzinho OHC e a gente vai ficando por aqui. Então, vamos esperar os caras virem aqui de novo. Mas, infelizmente, a gente vai arrancar esse motor daqui, vai fazer uma revisão no motor... Ah, nem precisa, né? Rapaziada, os caras estão embora, a gente entrou num acordo aqui, a gente não vai abrir os motores dessa vez. Então, não vai ter o vídeo abrir desmontando os motores 194 milímetros. Então, cada um confiou na palavra deles aqui. Eles confiou na nossa, não confiou na deles e é isso aí. Já era. Certo? Fechou. Então, é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Vamos, galera.